Fala galera, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas vídeo-aulas? Então vamos continuar o princípio aditivo e multiplicativo, vamos resolver alguns exercícios. Eu acredito eu que vocês já assistiram a vídeo-aula e já começaram a fazer os exercícios. Vou fazer só alguns aqui, que é direto a aplicação desse princípio aditivo e multiplicativo. Vamos fazer da forma direta sem precisar ficar repetindo valores. Então quando o número está multiplicando, eu passo dividido. Quando o número está somando ou subtraindo, ele passa para o outro lado da igualdade, mudando o seu sinal. Então eu vou resolver aqui o número 4, que está na página 35. Então eu vou fazer a letra A e a letra C. Então a letra A, para resolver uma equação, é determinar o valor da encobre, o valor da letra. Então no caso aqui a letra desse concílio é o X. Então, lembrando lá, se eu quero saber o valor da letra, eu tenho que deixar ela sozinha antes da igualdade. Então lembrando lá que a igualdade, esse sinalzinho aqui, essas duas barrinhas paralelas, ela é a nossa referência. Então como eu quero saber o valor do X aqui nessa equação, porque eu tenho 4X igual a menos 28. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 4 daqui. Esse 4 que está junto com o X, ele está multiplicando. Então pelo princípio multiplicativo, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Então, vou fazer mais à frente aqui. Então eu vou repetir o X sozinho, igual o menos 28 que está do outro lado, é um número natural, um número inteiro. O 4 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo o 28. Se der para dividir, você divide. Se não der, deixa na fração mesmo. Mas nesse caso dá, porque 28 ele é divisível por 4, porque 4 vezes 7 é 28. Então 28 dividido por 4 é 7. Só que ele é negativo, então tem aquele joguinho de sinal. 4 é positivo e ele é negativo. Então menos e mais vai dar menos, 28 dividido por 4 é 7. Então, ou seja, o valor do X é menos 7. Então esse é o valor do X. Então lembrando, o número que está junto da letra, multiplicando, vai passar dividindo. Tranquilo gente? Então aqui o X, a letra A é menos 7. Agora na letra C, encolhe até o Z. Eu tenho vários aqui. Eu tenho 2 que está desse lado, então eu tenho que trazer isso para antes da igualdade. Lembrando lá que a gente colocou como padrão, ele entra para um lado, um número para o outro e no primeiro mesmo. O primeiro mesmo é o que vem antes da igualdade. O que for o número vai para o outro lado. Então duas coisas que nós vamos fazer aqui. Tirar esse menos 14 daqui, vou tirar ele daqui e vou passar para o outro lado com o sinal contrário. Porque quando ele é menos, ele passa somando. Se fosse mais, ele passa subtraindo. Então a primeira coisa é juntar a letra para um lado e o número para o outro. Então esse menos 14 vai para o outro lado. O Z e o 5Z juntos dá 6Z. Então vou passar eles para cá, mudando o sinal também. Fica 6Z positivo, né? Aqui é 5, aqui é 1. 5 mais 1 é 6Z. Então tem o 6Z e vem para cá, menos 6Z. O que já estiver no seu lugar, só repete. Então os 8Z já está aqui, eu vou repetir. Vou fazer aqui embaixo. 8Z. Aqui eu tenho 1Z mais 5Z, vai dar 6Z. Esse 6Z vem para cá, mudando o sinal, porque ele é positivo, então ele vem negativo. Menos 6Z. Igual, o 28 já está aqui. Perceba que eu já não repeti o menos 14 aqui. Ele está aqui, eu vou passar ele para o outro lado, dando o sinal. Então ele vai mais 14. Vou apagar esse aqui para não confundir. Beleza? Então, menos 14 foi para o lado, senão tem igualdade daqui. Foi para o outro lado, mudando o sinal, mais 14. 6Z vem para cá, menos 6Z. Agora sim, o letra de um lado, o número do outro. São semelhantes, a gente reduz fazendo a operação. Então, 8 menos 6 é 2Z. 8Z igual, 28 mais 14, 10 com 28 dá 38, 38 com 4, 42. Então, chegamos que nem na alternativa anterior, na letra A. 2Z igual a 42. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, Z é igual a 42 divididos por 2. Dá para dividir porque 42 é par, e eu estou dividindo por 2, estou querendo a metade. 42 por 2 é 21. Positivo é positivo, então vai continuar positivo. Então, o Z nesse exercício equivale a 21. Então, perceba que nesse que eu usei o recípro aditivo, ou seja, eu transformei o que eu passei para o outro lado com sinal contrário, em um multiplicativo, que está multiplicando e passa dividindo. Beleza, gente? A primeira questão, estamos bem tranquilos de fazer. A segunda mesma coisa, a segunda não, o número 9, que está lá na página 35 também. Ele diz lá, resolva as seguintes equações. Então, como nós resolvemos aqui, determinamos, na número 4, ele diz lá, determine a raiz das equações. A raiz é o resultado. Então, o resultado de uma equação é chamada de raiz, tá? Então, aqui também a gente vai determinar a raiz. Então, a letra A, tranquilo, eu quero saber o valor do X, ele está aqui, só que ele está somando 3. Então, eu tenho que tirar esse 3 daqui, passando para o outro lado. Como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, eu repito aqui o X, repito o sinal de igual, repito o 7, porque já está do outro lado da igualdade, só que eu vou passar esse mais 3 para o outro lado, mudando o sinal. Então, fica menos 3, tá? Fica 7 menos 3. Então, aqui, ó, X é igual ao resultado dessa operação. 7 menos 3 é 4. Então, o X vale 4. Você pode fazer a prova real se você quiser. Se substitui, ó, ó, o 4 no lugar do X, porque o valor dele é 4, para essa equação, 4 mais 3, igual a 7. Então, vai ter o resultado, então está correto. Beleza? E a letra F? Eu vou fazer a letra F por quê? A gente tem que lembrar aqui, ó, eu tenho um número e entre parênteses uma soma. Então, a gente tem que usar aqui a distributiva, né? O que é que eu estou multiplicando? Então, a propriedade é a distributiva da multiplicação. Ou seja, esse número vai multiplicar por todos que estão entre parênteses. Então, eu vou fazer 6 vezes T e 6 vezes o 5 também, tá? Antes de determinar a incógnita, no caso aqui, a incógnita, às vezes, esse é a letra T. Então, vamos lá. 6 vezes T, então só repete. 6, T. Mais, porque o 6 é positivo e o 5 é positivo, repete mais. 6 vezes 5, 30. Igual a T. Agora, eu tenho a equação, então é só determinar a volta incógnita T. Perceba que eu tenho um T no outro lado, então eu tenho que trazer ele para o primeiro mesmo, eu tenho que trazer ele para antes da igualdade. E esse 30 eu tenho que passar para o outro lado. Então, letra de um lado e o número para o outro, tá? Então, no caso aqui, o T vem para cá mudando o sinal e o 30 também vai mudando o sinal. Então, vamos reescrever aqui, ó. 6T. Aqui ele era positivo, vem negativo. Igual, eu já não repeti o 30, porque hoje eu vou passar ele para o outro lado. Ele era positivo, vem negativo. Então, ficou dessa forma agora, ele está com nada aqui para o outro. o número para o outro. Então, 6T menos T, 6 menos 1 é 5T. Então, aqui ficou 5T, que é igual a menos 30. Como eu quero saber o valor T em 40T, o 5 está multiplicando, vai passar e dividindo. Então, T é igual a menos 30, divididos por 5. Dá para dividir, porque 30 é múltiplo de 5, que dá 6. Lembrando que o jogo de sinal aqui é menos, aqui é mais, menos e mais, vai dar menos 30, divididos por 5, é 6. Então, T nessa equação aqui, ó, vale menos 6. Então, você pode substituir menos 6 aqui, menos 6 ali, e vai chegar no mesmo resultado. Tranquilo, gente, né? Espero que tenha dado aí para entender, como resolver uma equação, né, gente? Então, lembrando que o que está subtraindo passa para o outro lado, somando. O que está somando para subtraindo, o que está multiplicando, passa dividindo. Galera, vamos fazendo outros exercícios, que a gente vai corrigir uma sequência mais novas. Beleza, galera? Até a próxima! Tchau, tchau!